Eu queria responder uma pergunta dele, aí eu quis entrar aqui rapidinho, porque é uma dúvida realmente muito complicada, que é a questão da procura que ele fez pelo material, né? Sim, sim. Isso, isso. Eu queria te dar um exemplo, Reginaldo, o seguinte, vamos supor, você quer procurar locação de equipamentos de endoscopia flexível, certo? Exatamente. Então, vamos supor, você não acha em lugar nenhum, ninguém nunca falou disso, né? De forma direta. Certo. Então, o que acontece? Por quê? Porque, vamos supor que não exista locação de equipamentos de endoscopia flexível. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um negócio chamado de generalização, que é o quê? Como que eu generalizo isso? Por exemplo, vamos supor, você especificar é para baixo e generalizar é para cima. Vamos supor, você está numa festa. Se eu falo assim, separe os homens das mulheres, eu especifiquei, né? Certo. De um lado tem homem, de outro lado tem mulher. Aí, só nos homens, eu falo assim, agora, os médicos fiquem à direita e quem não é médico fica à esquerda, certo? Especifiquei mais ainda. Mas como que é generalizar? É o contrário. Por exemplo, de um lado não tem médico, do outro lado tem médico. Por favor, juntem e virem homens, né? Serão homens. E de um lado tem homem, do outro lado tem mulher. Se juntar, virão pessoas, certo? Aham. Então, nesse caso, você vai ter que fazer a generalização desse assunto. Por exemplo, locação de equipamento de endoscopia flexível. Então, como que você generalizaria isso? Seria locação de equipamentos médicos. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Aí, vamos supor que você ainda não achou. Certo? Aí, você iria agora generalizar de novo. Locação de equipamentos. Entendi. Até você achar. Aí, quando você achar, aí vamos supor que você achou alguma coisa sobre locação de equipamento. Aí, você vai colocar lá. Locação de equipamento de endoscopia flexível no seu TCC. Aí, você vai falar, olha, a locação de equipamento de endoscopia é algo novo a ser estudado, através das buscas, na literatura, não foi possível encontrar nenhuma relação. Só que, a locação de equipamentos funciona assim, ó. Você entendeu? Ah, entendi. Perfeito. Aí, você vai citar. Aí, você vai citar aquela obra que você achou, certo? Tá, ótimo. Entendi. E olha que lindo. E olha que lindo. Você vai acabar de criar algo que não existia. Um próximo. E aí, você vai criar um título no seu trabalho chamado locação de equipamento de endoscopia flexível. concorda? Aham. Imagina isso no futuro, se você estivesse procurando agora, se tivesse um estudante que tivesse feito isso. Você já poderia citá-lo, concorda? Não. O orientador falou exatamente isso pra mim. Quando eu mencionei a questão de não encontrar nada sobre locação de equipamento de endoscopia. Exato. No momento que você vai precisar fazer a citação, o embasamento, você não achou, né? Você não acertou o alvo, né? Você não tem essa palavra, que é o seu assunto é da NASA. O pessoal da NASA tá estudando isso aí. Não tem quando eu falo assim, o meu TCC é da NASA. Por quê? Eu já vi esse vídeo. O pessoal da NASA não acha aí. Só o pessoal da NASA tá estudando. Eu vi esse vídeo. Exato. Então, você tem que pegar, separar por palavra-chave, a palavra locação, a palavra endoscopia, locação de equipamentos, né? E aí você vai achar. E aí você vai criar a relação no seu trabalho. E aí você vai falar, aí um argumento, em um tópico, você falou, olha, a locação de equipamento de endoscopia, algo novo, você está estudando, tá, 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 tá. Aí depois você vai falar, mas a locação funciona assim. Aí logo embaixo você vai falar, conforme o autor, né, fala da locação de equipamentos, a gente pode ver similaridades no processo de locação de equipamentos de endoscopia flexível, nesse ponto, naquele ponto, nesse ponto, né? Aí, quando você for argumentar, quando você for aí concluir, aí você vai concluir a questão. É, não é possível observar que, em geral, a locação de equipamentos flexíveis é igual no processo, só que tem esses detalhes aqui que precisa de a gente trabalhar. Ok, você fez isso. Aí você vai começar um novo processo, um outro bloco, né, um outro parágrafo. E aí você vai focar agora na importância dos detalhes que você viu de diferente, né, sobre a locação dos equipamentos. E ali você vai fazer o mesmo processo, traçar outras palavras-chave e tal, procurar o assunto, e aí vai, né, não acaba. Até terminar o terceiro. Que ótimo, obrigado, professor. Ajuda, ajudou demais. Eu só entrei aqui por causa dessa explicação, porque, de vez em quando, né, Larissa, entra alguém com o tema da NASA.